Olá, bem-vindo ao Hora da Boia desta terça-feira, 13 de agosto. E vamos para as principais notícias de hoje. E já tem visão trabalhista nas fábricas da região. Nesta edição, o destaque é para a mobilização da nossa campanha salarial. A diretoria já está fazendo uma força-tarefa para convocar os trabalhadores para participar do seminário de construção de pauta. Os primeiros acontecem no dia 24 de agosto, na subsede de Itabom da Serra e na sede em Osasco. Você não vai ficar de fora, né? Estão em jogo a renovação da Convenção Coletiva e Reajuste Salarial. Participe dessa luta. Inscreva-se pelo CINDESAP. E hoje é dia nacional de luta em defesa da educação e de uma aposentadoria digna, justa e pública para todos. Nas fábricas, a diretoria já tem reforçado o que está por trás das medidas provisórias dos decretos e das reformas anunciadas pelo governo. E este mesmo tom vai se espalhar pelas principais cidades do Brasil. Em São Paulo, a partir das 16 horas, tem concentração para o ato na Paulista. Vale lembrar que a reforma da Previdência já está no Senado e os senadores podem amenizar os impactos desta proposta. Para isso, reforce a pressão em cima deles. Mande e-mail para cada um deles. O endereço você encontra lá no site do sindicato. Agora vamos falar da Marcha das Margaridas. Mais de 100 mil trabalhadoras do campo, da floresta e das águas devem ocupar Brasília a partir desta terça-feira. O movimento acontece a cada quatro anos. Dele, as mulheres reforçam a importância de lutar contra a dominação, exploração e violência. E também intensificam a luta por igualdade de oportunidades e por liberdade para todas as mulheres. Essa luta é importante, é necessária. E é importante também pressionar os deputados a votarem contra a medida provisória nomeada de liberdade econômica, que deve ser votada hoje lá na Câmara dos Deputados. Essa medida acaba com pagamento de horas extras e também acaba com adicional e folgas aos domingos e feriados. É preciso barrar isso, hein? E o Hora da Voia termina por aqui. E a gente alerta você que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo liberou a vacinação para bebês a partir de seis meses na cidade de Barueri, Carapicuíba, Osasco e Taboão da Serra. A pasta do Estado disse que mais de 13% das pessoas que contraíram o sarampo tem menos de um ano. É preciso se cuidar. Vacile o seu bebê. Até amanhã! Tchau!